Pra todas as minhas firmezas, pra todos os câmeras da peste, vamos começar mais uma batalha da Leste. O importante é gastar, rimar e sobreviver, ou vai morrer, ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Sem maldade eu vou ter que agora te chamar de animal, você com piercing no nariz só tá parecendo os boi da minha quebrada do joga rural. Aê maluco, eu tô fazendo minha rima, cê tem cara de fudido, e vendo você nem tem como falar que Deus não tem os seus preferidos. Não tem os preferidos, mas agora você cai, tá falando do boi da sua quebrada, do parceiro único, o boi da sua quebrada do seu pai. Mas agora você não tem de uma, tá no maleta, caralho, isso é pesado, você não tem esse dedo da Leste pra perder pra mim da mente. Tá bom, já que é pra falar de animal, a sua rima não impressiona, eu não sou filho de boi, mas cê tá ligado, truta, sua prima é uma cavalona. Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado, rima verdadeira, porque a sua prima cavalga a noite inteira. E agora eu vou falando, meu mano, primeiramente que esse peixe, não, não, porque hoje é gastação. Se for falar de animal, prefiro a sua prima, vaca, que me dá leite. Aê, e agora eu vou mandando improviso, é isso mesmo, que já deu esse comido. Sem maldade, parceirão, cê tá ligado, é sem B.O. Esse cara quando era criança foi alimentado pela vaca de uma teta só Aê, rapaz, só tu frita ali, mano Eu sou a cachorra, sua alimentação é a base de porra Agora eu vou mandando na rima Você falou que eu fui alimentado por uma teta só Porque minha boca tava na teta da sua prima Aê, agora é isso mesmo Não sabia o que dizer, então eu vou te gastar Eu só vou falar o que der na telha Seus dentes parecem os trem Logo da linha vermelha Aê, malucão, você tá ligado? É somente o que eu tô reparando Porque se eu for parar pra analisar esse seu aparelho Eu tenho trem da linha azul aqui passando É isso mesmo que agora eu falo no desespero É a linha azul porque em cima de você é atropelo Mas é isso mesmo, vou mandando na fita Você vai tomar água porque no segundo round vai dar briga Vamos pra votação, certo? Pode se manifestar aí, surando, aquela foto Aê, barulho pra quem gostou das imagens de G.C. Vandal O barulho pra quem gostou das imagens de G.L. E tudo que vai? Volta Vamos que vamos Calou, caralho Vou dar pressão no CCC, caralho Olha o bicho Vai, vem Toma, 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 toma Toma, toma, graalho Toma, 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 toma Toma, 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 graalho Sabe meu nome, eu não sou de brincadeira Você é o SuperBob Soc, sou a Só que hoje você vai tomar a panta na cabeça Agora vou rimando É a primeira vez que eu rimo Então é a primeira vez que eu te humilho Sem maldade faça o verso na batalha no trem Tem o super choque, tem o verde, mas você é o virgem. Aê, maluco, vamos pegar o seu frito ali em casa. Nos cavaleiros, aí, qual que é a sua casa? Tá falando de virgem, agora vamos andando aqui na gastação. Você tá falando de virgem, então prazer. Se hoje isso aqui é singa, eu vou gritar que nem leão. Vai gritar que nem leão, mas eu sou o leão porque eu tenho um jubão. Aê, maluco, tá ligado? Acelera, eu tenho um jubão e sua prima manja a minha cebra. Olha as coisas que você fala, para de ser arrogante. Se ela manja a sua cebra, ela manjou a minha porque eu sou arrogante. Sem maldade na disciplina. Que cara é esse que tá tentando pegar sua própria prima? Ei, maluco, tá ligado na levada. Depois o filho nasce com o Down, você não pode falar nada. É isso mesmo, no argumento. Se nasceu com o Down, porque já veio o nascimento. E eu vou andando aqui no fim. Você é feio pra caralho, o que você tá fazendo aqui? Te amassando, então repara. É a síndrome de Down, tapa na sua cara. Você é feio. Do planeta do brinquedo, você é feio. Barulho para o senhor, né? Aê, agora sim pela ordem certa. Barulho que gostou as rima de Gê Cê, Vandão. Barulho que curtiu as rima de Gê L&R. Barulho que curtiu as rima de Gê L&R.